Se cuida, hein? Tá bom. Saideira. Feche bom, hein? Você gostou, né? Gostou, tá bom. Aloha. Aloha. Até amanhã. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Opa! Ai, droga. Tinha uma abelha em mim. Ah, tá. Mais grande. Tchau. Olha só que coisa. Dois cabeças socas. Isso me parece falta do que fazer. Oi. Oi. Meus dedos estão com mais cheiro de peixe ainda. Quer sentir? Como é que é? Eu fiz carinho na minha moça a manhã toda e só pensei em você. Escuta aqui, seu tarado. Eu acho melhor você ir andando, viu? Não, não, não. Peraí, foi só brincadeira. Por causa do que falamos ontem. Ontem? Eu nem fui apresentada a você. Nick! Socorro! Tô indo, Lucy. Nick, não se meta. Você, vem comigo. Peraí, peraí. O que que tá acontecendo? Eu tava brincando com ela. O que que houve lá dentro? Ela é maluca? O que que é? Escuta aqui. Lucy. É uma pessoa especial, muito diferente das outras pessoas. Eu sei. Há um ano, Lucy sofreu um grave acidente de carro. Ela e o pai, em um litoral norte, compraram abacaxi. O pai quebrou umas costelas, mas a Lucy teve ferimentos sérios na cabeça. Ela perdeu uma memória curta. Peraí. Daí ela não se lembra de nada? Não, não, não. Ela se lembra de todo o passado dela que fica num lugar diferente do cérebro. Toda a vida dela, até a noite anterior ao acidente, ela se lembra. Ela só não retém informações novas. É como se o dia fosse apagado toda noite enquanto ela dorme. Não, não, não. Pera um pouquinho. Até parecem essas histórias que eu conto pra essas neuróticas pararem de me ligar. Será que agora eu tô neurótico? Quem dera que fosse invenção minha, ela nem sonha que conheceu você. E essa história de comprar abacaxi? Ela diz isso todo dia, porque toda manhã quando acorda, pensa que é 13 de outubro do ano passado. Ela vem aqui pro café...